Esse vídeo é feito para o entretenimento de uma audiência, e a veracidade dos fatos fica a critério do espectador. De uma aparição assustadora, até uma situação de desespero. Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. E se você curte o canal Castor Curioso, peço a você uma ajuda simples. Você só precisa dar uma curtida no vídeo, e se não for inscrito, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, e não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião. E se prepare que no vídeo de hoje você confere... Vídeos assustadores e misteriosos para aqueles que são a coragem em pessoa. Esse vídeo foi enviado para o YouTube por um canal identificado como Leviathan. E nesse vídeo, um homem está acampando em uma floresta da Eslováquia. Só que enquanto ele estava coletando lenha para a fogueira, ele avistou uma espécie de toca, feita com alguns gravetos. E só isso já é bastante estranho. Ao se aproximar, ele ficou ali olhando aquela cabana bizarra. Até que de repente, ele escutou uma espécie de rugido no meio da mata, e teve que sair correndo na mesma hora. Após correr, ele se viu meio perdido naquele local, pois com tantas árvores, tudo fica meio parecido. E enquanto ele estava tentando se encontrar, algo chamou a atenção dele. E assim que ele se virou para olhar, viu uma coisa muito estranha. Uma árvore estava balançando, e embaixo dessa árvore, tinha o que parece ser uma criatura desconhecida, e difícil de decifrar. Alguns dizem que aquela coisa se parece com um elefante, porém até onde eu sei, a Eslováquia não é um país conhecido por ter elefantes. Então que raios de criatura é essa? E o que essa coisa está querendo com esse homem? Pelo que parece, não está gostando muito da presença dele naquele local. O vídeo que veremos foi gravado em um hospital durante a noite, e vocês sabem que vídeos de hospitais sempre são muito sinistros. E nesse dia, um dos funcionários responsáveis pela limpeza, estava fazendo uma higienização de rotina. Até que de repente, algo o surpreendeu, deixando ele com medo de continuar trabalhando. Enquanto ele estava varrendo, uma cama hospitalar se moveu sozinha, deixando ele sem saber o que estava acontecendo. Um detalhe interessante, é que esses tipos de cama, costumam ter um controle remoto. Mas diferente de alguns aparelhos, o controle dela geralmente, tem um fio que fica preso a ela. Tornando mais difícil, de uma pessoa estar operando ela a distância, para tentar assustar o rapaz. Uma outra teoria, é que essa cama, apresentou algum tipo de defeito, que fez ela se mover desse jeito, sem que ninguém encostasse nela. Mas você, o que acha? Seria isso mesmo um defeito? Ou alguma coisa muito estranha, está acontecendo nesse hospital? Aqui podemos ver um homem dormindo tranquilamente em sua cama. Mas como sabemos, não tem hora para coisas assustadoras acontecerem. Até quando estamos dormindo, tudo pode ficar sinistro e assustador. E nesse vídeo, não poderia ser diferente. Dê uma olhada. Podemos ver que ele sente alguma coisa estranha e acorda desesperado. E nesse mesmo momento, alguma coisa parece puxar o pé dele. E ao perceber que o pé estava sendo puxado, ele fez o que qualquer pessoa faria, que é tentar se soltar. E depois de se soltar, ele fica sentado na cama, como se estivesse fazendo algum tipo de oração. Não sei vocês, mas eu achei esse vídeo muito realista e assustador. E sinceramente não me atrevo a dizer se é verdadeiro ou falso. Mas você pode ficar à vontade para deixar a sua opinião. Esse vídeo foi gravado por um homem que fazia uma trilha por uma floresta da Inglaterra. E ele conta que nesse dia, ele decidiu pegar a sua câmera depois de escutar alguns ruídos estranhos que ele não sabia ao certo de onde estavam vindo. E durante a sua filmagem, algo muito assustador foi gravado, deixando ele completamente arrepiado. Na filmagem dá para ver uma espécie de névoa. Só que em alguns momentos, essa névoa ganha o formato arredondado, como se fosse uma cabeça. E dá até para notar o que parece ser o corpo dessa aparição. Esse homem acredita que isso é a aparição do espírito de um homem que há muitos anos atrás foi atropelado por um trem em uma ferrovia próximo àquele local. Porém, algumas pessoas acreditam que se trata de uma entidade do mal, espreitando esse pobre aventureiro. E você, o que pensa sobre isso? Esse investigador das Filipinas estava em uma floresta investigando a aparição do fantasma de uma mulher de branco, que tem colocado medo em muitas pessoas que vivem naquela região. E durante a sua investigação, ele não viu nada demais. Só que em um certo ponto da noite, uma coisa muito estranha foi notada pelos seus inscritos. Atrás dele passou o que parece ser a tal mulher de branco. E ele na hora não percebeu nada. Mas nitidamente, dá para ver que alguma coisa de branco está passando atrás dele. O fantasma que passou atrás dele parece não oferecer risco algum. O verdadeiro perigo deve ser os animais que habitam aquela região. Esse vídeo foi enviado para o YouTube por um canal japonês. E esse vídeo é um trecho de um programa de TV. Só que durante a gravação, os espectadores perceberam algo muito estranho. Preste atenção na geladeira que está na direita do vídeo. Podemos ver uma figura muito estranha que parece estar observando elas. Essa figura parece ser uma mulher com cabelos na altura dos ombros. E assim que a câmera foca, ela na mesma hora se esconde entre a geladeira e a máquina de lavar. Algumas pessoas acreditam que pode ser um membro da equipe que sem querer acabou aparecendo na filmagem. Sendo isso ou não, essa pessoa ou fantasma tem a aparência muito assustadora. Se você já deixou seu like, comente a palavra castor, que você irá ganhar um coração em seu comentário. Agora se não deixou o like, eu estarei em seus pesadelos essa noite. Esse vídeo aqui encontrei no site Reddit. E nele, podemos ver um homem muito suspeito caminhando próximo a uma casa. Eu quando vi esse vídeo, pensei que se tratava de um invasor querendo entrar na residência. Porém um pouco mais à frente, algo estranho aconteceu. E deu um outro contexto a esse vídeo. Podemos ver que ele se aproxima da casa e chega a passar por uma rede. Só que de repente, esse homem levanta a voo, parecendo um daqueles super-heróis que estamos acostumados a ver nos cinemas. Para esse vídeo, existem várias teorias. E uma delas é que esse homem foi abduzido por alienígenas. E a outra teoria é que ele é uma espécie de super-humano. Eu sinceramente não acho que seja um vídeo real. Mas você, o que acha? Galerinha, obrigado por assistir. E se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.